Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um PPGT Talks. Meu nome é Daniele, eu sou aluna do programa de pós-graduação em inovação tecnológica da UFMG. O objetivo do PPGT Talks é promover a divulgação das atividades do programa e aumentar essa interação com todo o ecossistema de inovação, seja dentro e seja fora da UFMG. O PPGT Talks, ele se propõe a fazer uma série de conversas informais com os próprios pesquisadores do programa, porque assim a gente consegue disseminar informações sobre as linhas de pesquisa, sobre as oportunidades que são oferecidas pelo PPGT. E essa ação propriamente dita do PPGT Talks, ela é resultado de uma disciplina sensacional que nós temos no programa, que tem o objetivo de incluir os discentes na cocriação do planejamento estratégico do curso. E é sempre bom a gente lembrar que esse programa da UFMG, ele é um programa interdisciplinar, que possui docentes das mais diversas áreas de conhecimento, e hoje nós estamos aqui com nosso professor Frederic Fresá, do Instituto de Ciências Biológicas. Primeiro eu queria agradecer a presença, professor, a sua presença, a sua disponibilidade, a sua cordialidade de sempre, e pedir que o senhor inicie falando um pouquinho da sua trajetória profissional para nós. Irmão, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, eu acho que é uma oportunidade única, assim, de falar um pouco sobre quem somos nós, né, e como, quer dizer, o que é a nossa pesquisa, né, e então eu sou professor, né, no Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, eu estou na UFMG desde 1997, na verdade, como professor, e eu cheguei depois de ter feito, realizado o meu doutorado, que foi na Universidade de Paris 6, na França, e também realizado dois pós-docs, então um nos Estados Unidos e também um na Fundação Ezequiel Dias, porque, na verdade, o meu chegado no Brasil foi como pesquisador visitante da Fundação Ezequiel Dias, na FUNED. E, então, atualmente eu sou responsável pelo laboratório de biofísica de sistemas nanoestruturados, na verdade, a minha área é biofísica, mas, na verdade, é uma área também de interface, uma área bem interdisciplinar, e eu tenho outros vínculos, assim, atuação, na verdade, no contexto da UFMG, como subcoordenador do CT, Terapias Avançadas e Inovação. Eu sou também, dentro desse contexto, eu também sou pesquisador da recém-criada Unidade Embrapi, fármacas e vacinas, também vinculada à UFMG, e pesquisador também do INCT em nano-biofarmacêutico. Bastante coisa, que currículo, né? E o senhor pode falar um pouquinho, um pouquinho para nós, sobre a sua linha de pesquisa no programa? Sim, bom, a minha linha de pesquisa, ela engloba, ou aborda, na verdade, os sistemas carreadores e entregador de fármacos, então é uma área importante para a indústria farmacêutica, para a indústria de biotecnologia, cosmética também, nutricêutica, e é uma das áreas, assim, que visa, basicamente, o desenvolvimento de novas formulações de fármacos, né? Uma das linhas é o desenvolvimento de fármacos em si, e a outra linha é o desenvolvimento das formulações. E qual que é o benefício, então, desses sistemas carreadores de fármacos? O benefício é que eles podem, permite melhorar, e pode melhorar a biodisponibilidade desses fármacos, principalmente quando a gente pensa em vias não invasivas, como a via oral, a via tópica, por exemplo, eles permitem também, dentro desse contexto também, como que eles aumentam a biodisponibilidade? Eles podem aumentar através de um aumento de solubilidade do fármaco, através de uma proteção da degradação, de uma metabolização rápida do fármaco, e permite também controlar a sua liberação. E esses sistemas também entregadores de fármaco, eles podem ser também elaborados, desenhados para também funcionar com um sistema entregador, ou seja, para entregar o fármaco de forma mais específica para o tecido-alvo, que pode ser um tumor, um sítio de infecção, um sítio de inflamação, por exemplo. Então, essa é uma área, quer dizer, que é relativamente importante na indústria farmacêutica, é uma tendência, na verdade, inclusive, de usar, de rejuvenescer fármacos antigos através da sua associação a sistemas, que a gente chama de drug delivery, sistema, mas sistemas carreadores, ou entregador de fármacos. E é uma forma de você poder prolongar, na verdade, o uso daquela fármaco e se consumir uma nova forma farmacêutica. E isso apresenta vantagem também, normalmente, os fármacos, quando você trabalha no rejuvenescimento de fármacos, de fármacos mais antigas, é uma forma para você de prolongar, na verdade, o tempo de uso, então, desse fármaco e também um desenvolvimento muito mais rápido do que um desenvolvimento de um novo principativo. Ou seja, você tem, na verdade, como benefício um desenvolvimento mais acelerado e um custo menor de desenvolvimento. Então, esse é o benefício, no caso específico, o rejuvenescimento de fármacos. E, no final, qual é o impacto desses sistemas carreadores, em termos de tensão na saúde, na saúde humana ou animal? O impacto é uma redução da toxicidade do princípio ativo, muitas vezes, e, eventualmente, um aumento de eficácia ou de atividade do fármaco. Isso graças à associação com um sistema carreador. E, naturalmente, isso tem benefício para a saúde humana. Você, geralmente, consegue, com uma formulação aprimorada, aumentar a adesão do paciente ao tratamento e você, então, aumenta, dessa forma, aumenta a saúde e o bem-estar do indivíduo, no caso do paciente. E, bom, quando a gente fala de fármacos, que são fármacos de nanossistemas carreadores de fármacos, na verdade, é um universo, porque são vários tipos de sistemas carreadores. Tem sistemas poliméricos, tem sistemas lipídicos, tem sistemas que são de natureza metálica, por exemplo, e tem diferentes tamanhos, e diferente também a morfologia e características, muitas vezes. E o sistema com o qual eu tenho mais expertise, que eu tenho trabalhado mais, que a gente chama de, se inclua dentro dos nanossistemas lipídicos, ou seja, a base de lipídios, e, como a gente fala de nanossistema, ou seja, escala nanométrica. A escala nanométrica, ela tem uma vantagem, principalmente em termos de eficácia, primeiro, ela tem uma vantagem em termos de maior segurança, quando a gente pensa em administração, por exemplo, intravenosa, então, os sistemas em escala nanométrica são mais seguros do que os sistemas de maior tamanho, e tem também um benefício em termos de eficiência de entrega do farm, ou seja, você aumenta a eficiência de entrega, você torna a entrega mais assertiva, para o tecido, para o celular. E o sistema com o qual eu tenho trabalhado, dentro do sistema de pitching, só vou diminuindo aqui, entrar mais no detalhe, eu tenho trabalhado muito com sistemas liposomas, liposomas que são sistemas vesiculares, e que são formados por membranas, que basicamente isolam os compartimentos aquosos do meio externo, ou seja, você tem uma cavidade aquosa, e uma membrana, e são dois locais onde você pode depois inserir um fármaco nessas sistemas. E o que se destaca nesse sistema, que na verdade eles são muito, assim, próximos, eles mimetizam as membranas biológicas, é o seu alto biocompatibilidade, devido a essa característica, próximo dos sistemas biológicos, das membranas biológicas, e eles têm também uma alta versatilidade em termos de composição lipídica, e você pode adequar a composição lipídica, a composição, as características, por exemplo, de superfície, você pode otimizar o sistema para acomodar um determinado tipo de fármaco, e alcançar também o alvo, no caso, do tratamento. Um tema, assim, só para ser um pouco mais específico, quais são os principais projetos nos quais a gente atua, né? Aí eu posso, na verdade, colocar eles de uma forma assim, eles trabalham com diferentes tipos de fármacos, né? E para cada fármaco, tem uma indicação normalmente terapêutica, e aí, no caso, a gente escolhe, então, a gente vai utilizando o sistema carreador, a característica dele, de forma melhor, o acomodado de uma forma mais efetiva, o fármaco, e também direcionar o fármaco para o local, para o tecido desejado. Então, eu tenho trabalhado com fármacos antimicrobianos, fármacos que... A gente tem trabalhado muito com fármacos que são usadas, por exemplo, na leishmaniosa, para tratamento de leishmaniosa, com uma doença parasitária, também com fármacos que têm atividades antifúngicas, aí, no caso, então, visa tratamento de infecções fúngicas, principalmente infecções sistêmicas, tratamento, quer dizer, fármacos que têm atividade antiviral, fármacos que têm, aí no caso, de natureza peptídica, que têm atividade no sistema vascular, ou seja, que são vasoativos, e que têm também atividade anti-inflamatória, então, esse é um outro tipo de fármacos. Então, para cada tipo de fármacos, nós temos uma indicação específica, a gente trabalha com, no momento, por exemplo, a gente trabalha com, vamos falar, uns cinco fármacos, tipo, uma classe de fármacos diferentes, e a gente aplica, então, essa, a gente procura melhorar a sua, a sua atividade, a sua eficácia, e reduzir a sua toxicidade. Entendi. Então, cada temática dentro da linha de pesquisa se relaciona ao desenvolvimento de fármacos, seria isso? Isso. É, o desenvolvimento, na verdade, seria novos medicamentos, né? Perfeito. Aí, seja usando um fármaco já conhecido, e, que é o caso da maioria, ou, eventualmente, novos fármacos. Também nós temos interação com o departamento de química, que faz a síntese de novos fármacos, e aí nós também, para alguns fármacos, né? Por exemplo, esses sistemas carreadores são importantes, por exemplo, se a gente tem um fármaco insolúvel em água, isso é um problema para a administração, por exemplo, travenosa, porque ele não pode ser administrado em solução. Então, aí, no caso, a veiculação, a associação a um carreador, o sistema carreador é importante. Esse é um caso também que estamos, nós temos também, exemplo de fármacos novos, que, para os quais nós aplicamos essa, essa, esse desenvolvimento de novas formas farmacêuticas. E o senhor falou sobre o departamento de química, então, acho que é interessante falar um pouquinho sobre essa multidisciplinariedade. O senhor acha, o que o senhor acha desse contexto do programa, né? De poder juntar vários institutos, diferentes departamentos, qual que é a relevância? O que o senhor acredita sobre isso? É, na verdade, essa linha de pesquisa, ela envolve, tem diferentes níveis, né? De, diferentes áreas, na verdade, ela é realmente multidisciplinar, ou seja, a gente explica um pouco mais, quer dizer, o foco do nosso, o nosso interesse, né? É, é um sistema, é um sistema carreador. Então, tem diferentes, vamos falar, diferentes níveis de estudo, com esse sistema. então, o primeiro nível de estudo, é, primeiro, o estudo do fármaco com o carreador. Então, isso envolve, na verdade, estudos fisicoquímicos, então, envolve a química, do conhecimento da química e do fármaco, da fisicoquímica, do sistema carreador, no caso, o trabalho mais com membranas, como eu comentei, membranas lipídicas, e a gente procura otimizar, então, graças a essa, nessa, nessa interface, né? Entre a, falaria entre a química e a biofísica, né? A gente procura otimizar a incorporação do fármaco nesse sistema carreador. Depois, um segundo nível é, é isso, e procurar, no caso, direcionar melhor o sistema carreador para o, para o tecido alvo. E aí, nesse caso, a gente, aí uma interface agora com a área mais de farmacologia, ou mais, a área mais, mais biológica, aonde a gente, realmente, temos que entender melhor como que o sistema carreador vai interagir com células, como que ele vai interagir com o tecido alvo, qual vai ser o seu destino no, quando ele é administrado no, no organismo. Então, isso envolve, tem toda a área de farmacologia aqui, né? E envolve também, então, uma interface aqui importante, aonde a gente procura otimizar, então, o nanossistema para que ele seja o melhor, melhor direcionar para que o tecido alvo. Entendi. E a última etapa que é importante também, que é muito importante, no contexto do desenvolvimento de novos, novos medicamentos, é a questão do escalonamento, ou seja, a gente tem que se preocupar, porque quando a gente trabalha com esse sistema carreador, a gente tem que pensar que, quando for sendo aplicada, eles vão ter que ser produzidos em escala industrial. então, a gente tem que pensar, temos que estudar também os processos que vão ser utilizados para a produção, para escalonar a produção, na verdade, dessa cena. então, então, aí envolve mais um aspecto mais de, vamos falar de engenharia, no caso, para, na busca, para a otimização do processo, e também na escolha, na escolha, do melhor processo para fazer a produção dessa formulação. E quando a gente vai buscar depois um parceiro industrial, geralmente, parceiros industriais perguntam, mas vocês, como que a gente vai produzir isso? Qual equipamento que nós vamos usar? Então, nós já temos que ter alguma resposta, e a gente tem que incorporar essa pesquisa, já até desde o início, no design do processo de produção dessa, de fabricação desse sistema. Então, essa é um, também é uma linha de pesquisa que é muito importante, e que vai ser importante na hora mesmo, da discussão com a empresa, a empresa para a qual a tecnologia vai ser transferida. Sem dúvida, é uma linha de pesquisa de relevância estratégica, porque tem a ver com a sustentabilidade da vida humana. Tem uma pergunta para o senhor aqui, para a área de cosméticos, tem algum projeto com alguma empresa relacionada à área de cosméticos, professor? Área da beleza? Indústria da beleza? É isso, mas isso eu acho que é, na verdade, nós temos dois, nós temos, temos dois casos de sucesso, inclusive com produtos que alcançaram o mercado, que foram justamente nessa área de cosméticos. Aí, na verdade, é uma área, a área é de, é o que a gente chama de cosméticos, ou seja, é uma área de interface entre a área farmacêutica e cosméticos. Por quê? Porque, na verdade, nós temos um cosmético, mas que contém um principativo. O TGS principativo é importante, então, para que esse cosmético se torne realmente eficaz. Então, nós temos um, então, essa experiência, inclusive, do desenvolvimento 10, da bancada até o produto no mercado, e isso foi, no caso, uma formulação, uma nanoformulação lipídica, incorporando um peptídeo vasoativo, na verdade, ele aumenta, ele é vasodilatador, e essa formulação, ela foi aplicada para o tratamento de alopecia, ou seja, ela demonstrou até um ensaio de eficácia, em ensaios clínicos, em indivíduos, eu não falo de pacientes nesse caso, porque são indivíduos, porque a alopecia não é uma doença, é simplesmente uma, é uma manifestação fisiológica normal, em muitos indivíduos, seja homens ou mulheres, a alopecia androgenética, e essa formulação, então, ela demonstrou, foi demonstrada a eficácia dela, e ela, então, foi transferida, na verdade, temos dois produtos, normalmente, teve um produto que foi, lançado em 2017, que foi o Sanktio, e atualmente, um produto recém-lançado, que é uma formulação, na verdade, uma formulação aprimorada, que é mais estabilizada, que é o Endecalva, Endecalva, ainda não está muito conhecido, porque foi lançado, aí no mês de abril, mas já está a venda nas farmácias, já está disponível. Então, nesse contexto, nós tivemos justamente essa experiência de poder transpor, na verdade, a transposição da tecnologia em produtos, e a questão do escalonamento da produção, realmente, foi uma questão fundamental, que nós conseguimos resolver com uma parceria, em parceria com a empresa, ou seja, teve um, foi um gargalo mesmo, mas foi uma experiência em si, muito, porque eu acho que, e por que, a gente pode pensar, mas por que foi na área cosmética, que temos produtos, e não temos, na verdade, na área farmacêutica, e na verdade, a questão são os aspectos regulatórios, ou seja, a regulamentação, para levar um produto cosmético para o mercado, é muito menos exigente do que para levar um produto farmacêutico, então, isso é muito mais demorado, na verdade, para você alcançar o mercado, tem várias exigências das agências regulatórias, que tem que ser, atendidas, e isso toma, normalmente demora mais tempo, mas estamos trabalhando também com farmacêuticos, na verdade, a gente não pensa só no bem-estar, não é assim, na beleza, mas estamos pensando também na saúde, como um todo, a saúde, a saúde humana, e animal, porque a gente tem também uma parceria também com uma empresa veterinária, visando o desenvolvimento também de um produto, visando o desenvolvimento de um produto farmacêutico para tratamento de leishmaniose de seracanina, então, está em andamento, mas eu não posso dar mais detalhes aqui. Então, é uma linha de pesquisa que tem interação com todos os setores da economia, não é, professor? É, os setores aqui têm uma relação com a saúde humana, o animal, e, na verdade, todos, são vários setores, que a gente consegue... Governo, indústrias... E tem alguns também que eu acho que teria aplicação também para uma área de nutricêutico, de alimentos funcionais, que ainda nós não temos ainda trabalhado nessa ali, mas estamos buscando ideias, projetos... Aí, uma ideia, pessoal. Se inscrevam, né, no programa, lembrando aí, ó, que as inscrições são até dia 28, e quem tiver interesse, em trabalhar na área nutricional com o professor, já deu a dica aqui, ó. E também é uma área que, se a unirregulamentação é mais, assim, mais leve, né, se, então, um desenvolvimento mais rápido, tem a possibilidade do próprio, se que for se envolver ou desenvolver o seu trabalho, né, nessa linha, de ver, talvez, com poucos anos, né, um produto chegar ao mercado. Então, essa é, que isso realmente é uma grande satisfação, né, tem essa, poder, na verdade, ver o que a pesquisa, ela leva a alguma aplicação, a algum benefício para a sociedade. Com certeza. E agora, falando um pouquinho com relação ao perfil do, do, do candidato, se eu poderia dizer para nós, assim, qual que é a principal expectativa, né, dentro da sua linha de pesquisa, com relação ao perfil do candidato que vai entrar, que vai cursar essa linha de pesquisa do senhor? Bom, assim, eu tenho tido, na verdade, orientando já, né, mas o, eu tenho tido mais procura por candidato que tem da área farmacêutica, assim, com graduação em farmácia, mas eu tenho orientado também alunas na área de química, bioquímica, e ciência também da ciência da saúde, enfermagem, então, acho que é bem amplo, assim, o, assim, em termos de formação, pelo menos, acho que é bem amplo, eu acho que o, o perfil do, do candidato. em termos de interesse, eu acho que o que a gente faz, na verdade, é uma pesquisa, a gente gosta de pesquisa básica, né, de estudar, realmente, os fundamentos, né, mecanismos, né, no sistema, com o sistema que a gente trabalha, de interação, mas, a gente, realmente, a nossa pesquisa, ela tem um, ela é direcionada para a aplicação, ou seja, a gente já pensa no início, quando a gente iniciaia o projeto, para qual, qual vai ser a finalidade, qual vai ser o, o que, o que estamos procurando, então, e a gente procura, realmente, então, avançar o máximo possível, né, no desenvolvimento daquela, daquela tecnologia, daquela protótipa, então, eu acho que é importante, o, o, o candidato tem essa, esse interesse também, né, assim, de, de buscar a aplicação, de ter interesse na aplicação, no caso, do, da, da sua pesquisa. Até nessa linha de raciocínio, que o senhor falou, tem uma pergunta aqui, ó, do Wayne, professor, um projeto de pesquisa, que tem como objetivo, abordar o aperfeiçoamento, da transferência de tecnologia, entre indústria e universidades, é pertinente a qual linha de pesquisa? O aperfeiçoamento? Isso, transferência de tecnologia. Bom, eu, eu acho que se aplica, que não só a minha linha de pesquisa, na verdade, né, se aplica a minha, com certeza, agora, se aplica, eu acho, para os, imagino, para a grande maioria das linhas de pesquisa do programa, porque eu acho que, essa questão do, a questão da interação universidade de empresa, realmente é crítica, eu acho que é, ela, ela é realmente um elemento fundamental, eu acho que o AONJ muitas vezes tem as entradas, né, para poder avançar, então, tem a questão do, eu acho que, eu tenho tido interações com a empresa, mas eu acho que a conversa, assim, a gente vai aprender, né, eu acho que a medida que a gente vai, 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 vai ter esse, esse tipo de interação, né, mas, teve muitos contatos, por exemplo, que não deram nada, né, assim, de, de conversa com a empresa, então, a, a, o fator de sucesso aqui é muito, muito pequeno, eu acho que, eu acho que, inclusive, eu acho que a universidade, eu acho que ela tem muito ainda a, a, a contribuir, não só, eu acho que eu vejo que muito, o pesquisador tem um papel central, eu acho, na, nessa, nessa, nessa aproximação, nessa conversa com a empresa, mas eu acho que a, o setor, dentro do nicho da universidade, eu acho que tem um papel importante também, inclusive na, na busca de um parceiro, eu acho que industrial, que eu acho que ainda está, se, é um processo difícil, eu acho que. Então, o EINI venha para a universidade, né, professor, para contribuir aí com o aperfeiçoamento da transferência de tecnologia, que, sem dúvida, todas as linhas de pesquisa, né, do programa de inovação, vão lidar, né, com a transferência de tecnologia em algum aspecto, né, entre universidade, entre indústria, então será muito bem-vindo, EINI. Com certeza. E como é que o senhor pode dizer para nós, para a gente fechar e abrir para as perguntas, para mais perguntas do chat, o que que a linha de pesquisa, né, o que que o senhor considera que a sua linha de pesquisa tem mais a contribuir para o futuro do pesquisador? Eu acho que tem uma formação multidisciplinar, e também eu acho que é de uma experiência nessa interação universidade-empresa, né, muito provavelmente ele vai, essa aluna vai ter essa experiência, essa interação com a empresa, que normalmente eu sempre coloco meus alunos nas conversas, né, com a empresa, e isso é uma experiência que futuramente poderá ser aproveitada, né, essa experiência e a formação, né, poderá ser aproveitada em vários ambientes, seja dentro da universidade ou fora da universidade, mas nos ambientes que a gente chama do ecossistema de inovação, que são múltiplos, que são, realmente, são ecossistemas que são muito dinâmicas, né, eu acho que eles são mutações permanentes, né, são novos ambientes, na verdade, mercado de trabalho, mas eu acho que essa, com certeza, essa experiência, ela e a formação vão contribuir a, eu acho que a facilitar a inserção posterior do aluno no ambiente profissional. com certeza. Bom, pelo menos no ambiente de inovação, né, que é o foco do programa em inovação tecnológica. Perfeito. Temos mais alguma pergunta do chat? Bom, tem, tem mais alguma? Onise vai digitar para nós aqui. Bom, é, o desenvolvimento de fármacos é estratégico para a segurança nacional. Qual a sua opinião, professor, sobre os desafios e os potenciais de princípios ativos da Mata Atlântica Amazônia? Eu acho que tem um grande potencial, uma riqueza aí, a biodiversidade, com certeza, isso é um, é um campo, né, de, de pesquisa para o Brasil, né, e um campo também de, de exploração, na verdade, dessa riqueza. E, realmente, os fármacos, muitos fármacos, né, que estão no mercado, eles foram inspirados, foram obtidos, tem uma origem, que a gente fala, são de origem natural, né, ou seja, a natureza em si, ela, de uma certa forma, ela gera moléculas ativas, né, e que por determinadas, com determinadas funções, né, que pode ser, por exemplo, função antibacteriana, e aí é uma seleção natural que ocorreu ao longo desses, de milhares de anos, né, e que, e que, na verdade, eles estão fazendo, de uma certa forma, a natureza fez um trabalho de, de pesquisa, né, para identificar quais moléculas são as mais ativas, por ter uma seleção natural que ocorreu. Então, eu acho que esse, é uma fonte, assim, é incrível, eu acho que de, de fármacos, ou potenciais fármacos, e com certeza, eu acho que o Brasília tem que investir, tem que ter um investimento maciço, eu acho que, nessa, nessa área. Lógico que tem outras, a gente vê que as, as terapias, as novas terapias, principalmente a terapia higiênica, tem, tem crescido muito, né, e são outras formas, na verdade, de, de atuação, e de poder, vamos falar, o uso terapêutico, né, o poder, são outras, princípios ativos, né, que vão atuar mais, mais na expressão gênica, e, e, e também, isso é extremamente promissor, podemos falar que é só o caminho dos produtos naturais, né, tem outros caminhos, novos caminhos, que também estão extremamente, extremamente promissoras, e, e que vão ser, né, que nós vimos durante a pandemia, nas vacinas de mRNA, por exemplo, que, o qual foi, assim, o benefício, né, e foi um grande sucesso no desenvolvimento, então, apostaria também nessa, nessa linha, né, dos, dos biofármacos, né, que a gente chama de biofármacos também. Sem dúvida, a riqueza natural brasileira, né, tem um elevado potencial de, de pesquisa, de crescimento, de contribuição para a ciência, né, temos mais uma pergunta aqui para o senhor, quais os principais desafios técnicos e científicos na pesquisa e no desenvolvimento de fármacos a partir de compostos bioativos desses ecossistemas? E aí, depois que você falar sobre isso, eu faço, continuo a pergunta aqui. Desafios técnicos, bom, eu... Científicos. científicos. Mas é uma pergunta muito difícil, porque aí tem pouca lamentação, tem muita geral, né, eu acho que, eu acho que os desafios são de casa a casa, eu imagino, né, se o... porque, bom, tem uma... as moléculas que são, muitas vezes, o fármaco, é uma molécula, muitas vezes, bioinspirada, né, inspirada de uma molécula natural, então, tem todo, eu mesmo não trabalho com síntese de novos fármacos, o... derivação de fármaco, mas esse... como que você vai transformar, né, essa... essa... essa modelo, na verdade, né, eu encontrei a natureza em um fármaco, e isso é um desafio em termos de química, em termos de... o que acontece também, muitas vezes, o... o princípio artigo, quer dizer, ele tem uma ação noquele ambiente, onde se encontra, mas quando se pensa depois em aplicar no ser humano, por exemplo, é um ambiente totalmente diferente, né, então, o... às vezes, o fármaco não é solúvel em água, ou ele tem um problema de solubilidade, então, isso pode ser resolvido, seja através de modificação química, ou pode ser resolvido através de uma nova formulação, então, tem... aqui temos um... há inúmeros desafios, mas eu colocaria isso como um estudo casa a casa, assim, não... difícil você, bom, colocar, se regras, se... o... gerais, né, se para todos os fármacos, assim, os fármacos oriundas da biodiversidade. E ele continua aqui, a pergunta continua, o senhor falou do tempo, né, no doutorado, na sua experiência, é possível desenvolver pesquisas que atinjam um produto final, né, que tenham realmente um produto final em quatro anos, né, é possível essa expectativa de desenvolver e chegar até o ponto de... de... gerar um produto final? Bom, é difícil, mas eu acho que... Depende, eu acho que se você começa o projeto já com a participação de uma empresa, uma demanda de empresa, eu acho que é possível, eu acho que é possível, porque aí você tem a empresa que está trabalhando junto com você, já com... impulsionando a pesquisa, ou seja, a empresa já procura você já com o fármaco, já definido, uma demanda bem específica, o que ela quer realmente aprimorar, então eu acho que o que precisa é aprimorado, então eu acho que a pesquisa fica muito mais... mais orientada, direcionada para realmente alcançar um produto, e tem uma pressão um pouco, talvez um pouco maior, enquanto a pesquisa, quando ela é mais, assim, do interesse, por exemplo, do pesquisador, e às vezes, se não tem uma empresa que está associada, eu acho que é um pouco mais lente, eu imagino, assim, igual, por exemplo, no caso dos cosméticos, da formulação que foi para o desenvolvimento para a alopécia, que a princípio foi um desenvolvimento bem mais rápido, eu não comentei, mas foi bem do... saiu bem do inicio, sim, assim, a identificação do princípio ativo, desenvolvimento da formulação, da formulação, e, então, isso levou, foi uma tese de doutorada, e a aluna, depois, ficou quatro anos como pós-doc, e aí saiu, dois anos depois do pós-doc, o produto entrou no mercado, então, foi só uma tese, talvez, um pouco, mas aí, no caso, não tinha uma empresa no início, né, então, é um contexto, se tivesse tida, mas aí, eu acho que foi mais assim, precisava ainda de uma pesquisa básica, de provas de conceito, inicial, né, e, então, que eu acho que, se você tem, a partir do início, se ainda tem que fazer a prova de conceito de eficácia, eu acho que vai demorar mais que quatro anos, agora, se você já, a empresa, já tenha provas de conceito, algum tipo de provas de conceito, que é uma, uma aprimoramento, de formulação, isso, eu acho que quatro anos é possível. Então, uma dica seria, já identificar oportunidades, né, de negócio, né? Com certeza. Tem mais uma pergunta para o senhor, o que o senhor recomenda para quem quer entrar no PPGIT e trabalhar contigo? Recomendo? Ou as dicas, é, vamos às dicas. Bom, eu acho que é assim, eu, normalmente, assim, eu gosto dos alunos que tenham, que são proativas, né, que são, que já tem uma ideia, eventualmente, né, se uma proposta de, até de projeto, lógico que eu tenho, há muitos projetos aqui, se a gente consegue integrar, eu acho que a vontade, o interesse do aluno com os meus interesses, acho que é o ideal mesmo, mas, assim, eu acho que, eu recomendo, assim, bom, é difícil, né? Mas, assim, eu acho que, a proatividade, eu acho que é muito importante, eu penso. Esse protagonismo, né? Exatamente, é protagonismo, isso mesmo. Então, caso algum, candidato, né, esteja interessado, mas ainda não tenha, né, uma definição precisa do que ele gostaria de pesquisar, tem bastante projeto aí para, para encaixar pessoas com boa vontade. Tem muitos projetos, né, inclusive, já com financiamento, então, tem, bolsa também, né, que são disponíveis, então, tem, que já são direcionados para um determinado projeto, mas são projetos de inovação, né, que visam, levar produto ao mercado, né, mas voltado, assim, para voltar para a aplicação. Perfeito. E quem quiser conhecer um pouquinho mais o professor, para quem não conhece ainda, no site do PPGIT, é só colocar lá no Google, PPGIT, e lá tem a plataforma Somos, é uma plataforma que vocês vão conseguir ter acesso a todo o currículo, todas as linhas de pesquisa, que são muitas linhas de pesquisa do professor, e aí vocês vão conseguir se interar um pouquinho mais. Bom, esse foi o nosso quarto PPGIT Talks, nós conversamos com o professor Ado, o coordenador do programa, com a professora Juliana Crepaldi, professora Maria Tereza, e agora, para agradecer ainda mais essa nova, essa nossa interação, nós gostaríamos de agradecer a presença do professor Frederico Fresaco, e queria agradecer, né, em nome de todo o grupo da disciplina de planejamento estratégico, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a sua boa vontade de sempre, né, aprendemos com certeza, aprendemos muito hoje sobre a importância da sua linha de pesquisa, sobre a sua relevância estratégica, e queremos agradecer também cada pessoa aqui presente, né, todos que tiveram esse interesse de conhecer, de prestigiar um pouquinho mais, e nunca, pouco lembrar, né, que a melhor universidade do país está prestes a recebê-los de braços abertos, né, então venham fazer parte aqui da nossa história, e conhecer o professor pessoalmente. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Daniel, pela coordenação, a atividade, a Ronisa também, acho que eu queria agradecer também a atenção de todas, né, se eu me coloco à disponibilidade, né, também as perguntas, eu acho que as perguntas foram muito pertinentes, e eu deu vontade de conversar mais, mas vamos marcar a oportunidade com quem tiver interesse em conversar pessoalmente, eu estou à disposição, e então, espero, então, bons frutos. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza também. Obrigada, professor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.